Eu te esperava Que coisa incrível Se eu nem te conhecia Mas eu te esperava Nunca te vi Mas mesmo assim Contava os dias Como se fosse combinado Em outra vida, algum lugar Lá no passado Nós dois marcamos Eu já sabia A certeza que não começou aqui O amor da gente Já vem de longe Me apaixonei Primeiro amei Depois nasci Não sei São dez Nem vinte anos Pra crescer dessa maneira Um amor pra ser tão grande Leva mais que a vida inteira O nosso caso Acaso Não é acaso Não é acaso Tenho certeza Que não começou aqui O amor da gente Já vem de longe Me apaixonei Primeiro amei Depois nasci Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei